Hoje veremos fotos de trechos da ferrovia que ligava Santos a Jundiaí, tiradas pelo fotógrafo militão Augusto de Azevedo e publicadas no álbum Vistas da São Paulo Rei Uem 1865. Sejam bem-vindos ao canal e vamos para o vídeo com as fotos desta ferrovia pioneira no território paulista. Vencer a barreira geográfica da Serra do Mar em São Paulo só era possível através de um longo e perigoso esforço próximo ao abismo. Durante séculos o acesso ao Planalto era muito limitado, portanto, a circulação de pessoas e mercadorias em São Paulo era em pequena escala. A Calçada de Lorena de 1792 foi o primeiro caminho pavimentado a ultrapassar o declive de quase 800 metros. Entretanto, mesmo após a ligação entre o litoral e o Planalto, o caminho ainda era feito por tropas de mula, com altos custos de frete. Uma ferrovia que ligasse Santos, São Paulo e a Vila de Jundiaí era fundamental para os interesses da província e da rica zona agrícola a partir de Jundiaí. O governo imperial garantia 5% de juros anuais ao capital aplicado na construção da via. Há demais de quilômetros de zona exclusiva aos arredores dos trilhos. A província de São Paulo ainda adicionou mais 2% de garantia ao generoso montante. Decreto nº 1759 de 26 de abril de 1856 concedia o privilégio de 90 anos para a construção, uso e gozo de uma estrada de ferro de Santos a Jundiaí. A companhia foi organizada segundo Adolfo Pinto pelos marqueses de Monte Alegre e São Vicente e o Barão de Mauá em Londres. Em 1867 é inaugurado a São Paulo Railway Company, conhecida por muitos por inglesa. A Estação da Luz no centro da capital paulista e a Vila de Paranapeacaba em Santo André, São Paulo, são símbolos dos padrões arquitetônicos ingleses construídos pela São Paulo Railway Company. A São Paulo Railway Company operou de 1867 até 1937.